Então, como já foi falado, mãe é uma coisa sobrenatural, né? Eu sou mãe de três meninas, né? Minhas meninas estão de dois anos, sete anos e treze anos. As treze estudam aqui. Então, eu acho que não existe palavra que venha estar assim, querendo dizer o que é a palavra mãe, né? E quem me criou, na verdade, foi minha avó. E eu tinha um amor de mãe por ela. E ela veio a falecer em 2007. E hoje eu sinto um vazio, todos esses dias, dia das mães, eu sinto esse vazio, né? Mas eu sinto ao mesmo tempo ela me abraçar e falando, eu tô aqui. E agora eu vou cantar uma louvor que fala justamente sobre isso. Pra quem perdeu já, foi a mamãe, né? Quero me lembrar de você Como alguém que sempre usou Sonhar e acreditar Nos sonhos de Deus Quero me lembrar dos verões Quero me lembrar das canções E das lições que me ensinou Se eu pudesse, eu voltaria atrás E te beijaria muito mais Sinto tanta falta do teu cheiro De acariciar os teus cabelos Mas a prova a Deus te colher Minha esperança é que Na eternidade eu vou te ver Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Glorar a Deus Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Porque lá no chão Toda hora É hora De ser Feliz Se eu pudesse, eu voltaria atrás E te beijaria muito mais Mãe Ouvi-me mais Os teus conselhos Sinto tanta falta do teu cheiro De acariciar os cabelos Mas a prova a Deus te colher Minha esperança é que Na eternidade Na eternidade Eu vou te ver Na eternidade Sem sentir saudade Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Porque lá no chão Toda hora É hora De ser De ser Feliz Vamos adorar a Deus 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 Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Porque lá no céu toda hora é hora De ser feliz De ser feliz Mãe, quer dizer amor Mãe, quer dizer pureza Mãe, sabe quem eu sou E acha que eu sou perfeita Mãe, quer dizer carinho Mãe, quer dizer beijinho Mãe, sabe quem eu sou E acha que eu sou perfeita Quantas vezes eu não te escutei E escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Você viu muito além Porque os outros conseguiram ver E porque você orou Eu venci Mãe, eu não te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não tem preço Mãe, você é tudo de bom Mãe, você é tão bonita Amor, amor da minha vida Amor, minha melhor amiga Quem te conhece, te quer Mãe, você pra mim É o melhor exemplo de mulher Mãe, quer dizer amor Mãe, quer dizer pureza Mãe, sabe quem eu sou E acha que eu sou perfeita Mãe, quer dizer carinho Mãe, quer dizer beijinho Mãe, quer dizer beijinho Me fez me te especial Mãe, quer dizer beijinho Quantas vezes eu não te escudei E escolhi os meus caminhos Mãe, eu não te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não tem preço Mãe, você é um futebol Mãe, você é tão bonita Mãe, amor da minha vida Mãe, minha melhor amiga Quem te conhece, te quer Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher